Quando eu conheci o meu atual marido, eu tinha 15 anos de idade e naquele momento eu imaginei um futuro maravilhoso com ele, um casamento perfeito, família, filhos. Parecia que eu estava pintando o meu futuro todo colorido. Eu estava realmente apaixonada. Começamos a namorar, inicialmente escondido, eu tinha muito medo do meu pai, meu pai era muito violento, muito grosseiro. Mas por sorte, o pai do Ramon, os pais do Ramon, conheciam meu pai e os pais dele tinham uma certa condição financeira, o que facilitou a aprovação. Começamos a namorar na porta. E se eu posso dar um conselho para vocês logo no início da minha história? Por favor, namorem, se conheçam bastante, mas não case cedo. Como eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Casamos, eu engravidei logo de cara, depois no resguardo tive o segundo filho, fiquei presa a esse casamento, não conseguia realizar os meus sonhos, meus projetos. Enquanto o Ramon crescia, eu me tornei uma mãe, dona de casa. Eu sei que muita gente gosta disso, mas eu não. Eu tinha tantos sonhos, eu queria estudar, eu sonhava em ir para São Paulo, eu queria ser médica. Eu sonhava, eu desenhava o meu futuro e tudo desandou. Culpa de quem? Das minhas próprias escolhas. Me apaixonei, deixei a paixão falar mais alto e esqueci de mim, esqueci dos meus sonhos. E passei a me dedicar ao meu marido, à minha família. E fui empurrando a vida, sim. Era feliz? Eu achava que sim. Mas na verdade, não. Eu não era. Os meus filhos foram crescendo, o Ramon foi trabalhando, chegou uma hora que nós tivemos que mudar, saímos daquela cidadezinha pequena, fomos para uma capital. Ele estava crescendo na empresa, ganhou um cargo, tudo estava melhorando na nossa vida. Tudo parecia que ia bem. Mas sempre que eu deitava na cama, eu sentia que faltava algo na minha vida. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu olhava para o Ramon, eu não sentia o meu coração bater tão forte. O meu marido, ele nunca foi aquele homem romântico, aquele homem que me abraçava e acelerava o meu coração. Mas era um homem do bem, me respeitava, um bom pai, nunca me bateu, diferente do meu pai, que agredia muito a minha mãe, não gosto nem de lembrar disso. Graças a Deus, esse infeliz já partiu. Mas enfim, eu achava que era o meu destino. Os meus filhos foram crescendo, o Ramon foi se realizando profissionalmente, carro, casa, não faltava nada para a gente. Mas eu sentia que faltava algo para mim. Os meus sonhos não foram realizados. Eu queria poder recuperar o tempo perdido. Quando os nossos filhos completaram 10, 9 anos, foi um atrás do outro, eu conversei com o meu marido. O meu marido era um pouco machista. Na cabeça dele, mulher tem que ficar dentro de casa, cuidando do marido e dos filhos. E homem, ele tem que prover. O homem tem que sair cedo para trabalhar, trazer o alimento, trazer o dinheiro, enfim. Mulher na rua, só acompanhada do marido. E eu nunca concordei com isso. Eu fui ficando bem desanimada, bem triste. E eu abri o meu coração para ele. Nós já tínhamos tantos anos morando aqui na capital que eu pensei. Não é possível que o Ramon, o meu marido, não tenha aprendido que não existe isso mais de mulher ficar dentro de casa, não poder estudar, trabalhar. Nada, nada a ver isso aí. Conversei com ele, em meio às lágrimas, abri o meu coração e disse para ele que eu estava infeliz. Foi difícil, viu? Pela primeira vez eu consegui abrir o meu coração, olhar nos olhos do meu marido e dizer Ramon, eu não estou feliz. Ramon, a minha vida é uma merda, é uma droga. Parece que eu nasci para cuidar de você, cuidar das crianças e quem cuida de mim. E quem me valoriza e quem realiza os meus sonhos, ninguém pode fazer isso por mim, concorda? E ele ficou até um pouco assim, sem jeito, perguntou se era culpa dele, disse que me amava. Tinha muito tempo que ele não dizia que me amava. Eu acho que ele me disse quando nós casamos lá atrás. E eu disse que não, a culpa não era dele, a culpa era minha. Só que eu queria mudar. Eu queria mudar a minha vida. Ele teria que escolher, ele iria me apoiar ou não. E aí, diante de muitos questionamentos, ele disse que tudo bem. Ele iria me ajudar, pagar um curso para mim e depois se eu quisesse trabalhar fora, contanto que eu deixasse tudo organizado em casa, colocasse os nossos filhos com alguém de confiança, para ele tudo bem. Nesse momento, eu fiquei tão feliz, eu apressei o meu marido e eu agradeci. E parecia que eu era a filha agradecendo ao pai. Imagina a situação. Comecei a pesquisar sobre cursos, comecei a pesquisar na internet qual área eu poderia migrar de uma forma que fosse rápido para eu começar a trabalhar. E foi aí que eu encontrei um curso técnico de enfermagem. Um curso que, com um ano, eu poderia estagiar. Fiquei bem empolgada, fiquei bem feliz. Conversei com o meu marido, ele pagou, ele concordou. E foi assim que eu comecei a mudar a história da minha vida. Fiz esse curso. Com um ano e meio, eu consegui um estágio muito bom. Comecei a trabalhar. Continuei estudando. Parecia que eu era outra pessoa. Eu chegava em casa, eu sentia a saudade dos meus filhos, sentia a saudade do meu marido. Eu lembro que quando eu recebi o meu primeiro salário, era pouco. Mas eu me senti tão realizada. Entrar no mercado e poder comprar o que eu quisesse sem pedir. Poder comprar roupa para mim, para os meus filhos. Gente, isso não tem preço. Só que aí, junto com isso, eu passei a conhecer o mundo. Conhecer pessoas. Eu passei a me deparar com pessoas que viviam de uma maneira muito diferente da minha. Pessoas que tinham outra cultura, outras culturas. E eu comecei a estranhar muita coisa. Como que eu vivi dentro de uma caixa por tantos anos? Como que o meu marido nunca fez isso comigo? Como que a gente nunca viajou nas férias? E eu comecei a fazer muitas perguntas. Comecei a me posicionar dentro de casa. Comecei a ser uma mulher que não se calava mais. E isso passou a incomodar o meu marido. Ele disse que a pior coisa que aconteceu foi ele ter me autorizado a sair para o mundo. Que é com isso que a mulher se estraga. Conhece um, conhece outro. E daqui a pouco quer colocar o marido no bolso. E começou a ficar diferente. Ele parou de me apoiar. Eu disse para ele que ele voltou a ser aquele homem machista. Um homem que eu não admirava. E ele teria que aceitar. Porque eu nunca mais voltaria a ser aquela Maria que ele colocava no bolso. Imagina, ele poderia viver, trabalhar, curtir, se divertir. E eu tinha que ficar em casa esquentando as panelas? Pelo amor de Deus. Não. Gostando ou não, eu seguia a minha vida e o meu marido. Gente, a cara fechada o tempo todo. Mas a gente ia empurrando com a barriga. O nosso casamento começou a esfriar. Chegamos a ficar quase um ano sem ter intimidade. Ele não me procurava. Eu não procurava ele. Ele estava sempre chateado, revoltado, com cara fechada. Sempre com sete pedras na mão. Os meus filhos começaram a perceber que o pai estava bem diferente. Se afastou até das crianças. E eu pensei, olha, eu quero conseguir um emprego melhor. Ter um salário digno. Se esse homem não quiser continuar aqui, que ele suma. Eu serei capaz de cuidar de mim e dos meus filhos. Por um momento, eu estava decidida a mudar a minha vida. Só que depois vem a insegurança, vem o medo. Eu conversei com a minha mãe. Ela me deu alguns conselhos. Disse que o mundo lá fora está muito difícil. Que eu tinha que valorizar o meu casamento. Essas coisas. E por eu sempre ter dado muito ouvido à minha mãe. Eu escutei. Eu disse, é, minha mãe, essa ela está certa. Eu vou tentar fazer de tudo para viver bem em casa com meu marido. Até tentei. Conversei com ele. Fiz um jantar romântico. Disse para ele que eu estava disposta a fazer dar certo. Só que aí, ele veio com uma condição. Que ele me pagaria o salário que eu ganharia fora de casa. Mas, eu teria que voltar a ser dona de casa e esposa apenas. E aí, no momento que eu pensei que faríamos funcionar, tudo desandou. Eu fiquei bem revoltada, bem chateada com ele. E disse para ele que ele estava casado com a mulher errada. Faz o seguinte, se você quer uma mulher para ser isso aí, procure outra. Eu não, meu querido. Eu vou continuar a minha vida. Eu estou disposta a fazer dar certo. Mas você tem que me apoiar como eu sempre te apoiei. Ele fechou a cara novamente. Não disse mais nada. E começou a mudar drasticamente. Chegava em casa bêbado, altas horas, às vezes de madrugada, perfumes de mulheres pela roupa, marca de batom, de maquiagem. E eu comecei a não ligar. Não falava mais, não brigava mais. Para mim, ele tinha se tornado um estranho dentro de casa. Era apenas o pai dos meus filhos. E eu comecei a crescer profissionalmente. Comecei a estudar cada vez mais. Consegui um emprego. Me tornei enfermeira. Eu estava muito feliz. E é aí que entra um novo capítulo na minha vida. Nesse novo meio de trabalho, muitas pessoas, eu acabei conhecendo um enfermeiro. Que inicialmente me ajudou nesse novo emprego. Me ensinou muitas coisas. Se tornou um bom amigo. Ele também era casado. Um certo dia, ele estava triste, cabisbaixo. E ele começou a abrir o coração dele para mim. Tínhamos mais ou menos uns seis meses de amizade já. Eu o considerava como um bom amigo. Uma pessoa realmente muito esforçada. Eu admirava muito ele. E ele me disse que a esposa estava indiferente. Que o casamento dele não estava bom. E quanto mais ele falava, mais eu me via dentro da realidade dele. Eu pensava, meu Deus, parece que ele está falando sobre a minha vida. Sobre o meu casamento. E eu nunca tinha contado nada para ele. Não até aquele dia. Diante da revelação dele, de toda a conversa, eu até fiquei um pouco emocionada. Eu abri o meu coração para ele. Eu contei para ele toda a minha história. Tudo que eu contei para vocês aqui. E ele ficou dizendo assim, poxa, gente, eu pensei que só eu vivi o inferno. Mas você também, hein? Como existem pessoas ruins, como os nossos cônjuges. Por que? Que falta de sorte a nossa casamos justamente com duas pessoas ruins. E isso aproximou a gente. Aproximou ainda mais. Certo dia, ele me convidou para ver o mar. Iríamos sair do trabalho mais cedo. E ele me perguntou se eu queria distrair um pouquinho, conversar. Ouvi um pouco ele também. E eu fui. Fazia tempo que eu não caminhava na areia. Paramos embaixo de uma árvore. Conversa vai, conversa vem. O clima começou a aquecer. Tinha muito tempo que eu não me sentia atraída por um homem. O meu marido, como eu disse, a gente estava como dois estranhos dentro de casa. E nós nos beijamos pela primeira vez. Eu e o meu amigo de trabalho, que também era casado e que também estava infeliz. Depois desse beijo, parece que eu não me reconhecia mais. Nasceu dentro de mim uma coisa. Um desespero, um fogo, uma paixão. Algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ele da mesma forma. E começamos a ter um caso escondido. Saímos do trabalho, íamos para motéis. Muitas vezes eu dizia em casa que eu tinha que viajar, que eu tinha que fazer campanhas em outras cidades. Há trabalho. O meu marido já não ligava para nada. Viajávamos sim. Mas eu e o meu amante. Os meus filhos estavam crescendo. Ficava na casa da avó. Ficava com a senhora que cuidava deles. Naquele momento eu queria viver a minha vida. Eu queria curtir. Eu queria me realizar. Eu estava pensando em mim. Eu não queria saber do meu marido. Eu não queria saber de nada. Eu estava feliz. Eu estava apaixonada. Começamos a nos encontrar frequentemente. Se tornou algo muito tranquilo para a gente. Parecia que nós éramos um casal de namorados. Porque saíamos do trabalho, às vezes, de mãos dadas. Eu esquecia que eu era casada. Ele também. Ambos usávamos aliança. E as pessoas pensavam que éramos um par. Que ele era meu marido e eu era a esposa dele. Eu não estava ligando. Muitas vezes eu pensava. Se o meu marido descobrir, eu não estou nem aí. Se a esposa dele descobrir, vai ser bom para a gente. Depois de dois anos. Dois anos nesse relacionamento. Dois anos que eu sentia que eu amava esse homem. E ele dizia o mesmo para mim. Ele era tudo que o meu marido nunca foi. Me respeitava. Me tratava bem. Me beijava com desejo. Com amor. O nosso relacionamento não era só sexo. Podem ter certeza disso. Havia cumplicidade, amizade, carinho, troca. Ele me ouvia. Ele passava horas ali me aconselhando. Ele é uma pessoa muito querida. E ele disse para mim o seguinte. Amor. Eu quero mais. Eu sinto que você nasceu para mim. Eu nasci para você. Não há nada que impeça que a gente possa viver. Sem se esconder. Você tem filhos. Eu entendo. Eu também. Provavelmente os meus filhos vão ficar com a mãe. Os seus filhos devem ficar com você. Eu posso ser o melhor padrasto para eles. Eu te garanto. Eu vou respeitar os seus filhos. Mas eu quero que você seja a minha esposa. A minha mulher. Eu quero viver com você. Ter a nossa casa. Ter os nossos sonhos. Mudar a nossa realidade. E você já sofreu demais. Eu também. E aí você aceita? Na hora que ele falou isso. Eu não pensei muito. Eu sorri. Eu o abracei. O beijei. E disse. Amor. Caramba. É tudo o que eu quero. Você é o homem da minha vida. Eu estou cansada da minha casa. Estou cansada do meu marido. Estou cansada de tudo. E eu quero viver com você. Mas como a gente faz? E aí ele me orientou. Disse que iria conversar com a esposa dele. Iria fazer tudo de uma maneira tranquila. Que a gente não devia chegar em casa dizendo que tínhamos um caso. Não precisamos fazer isso. Vamos tentar resolver de uma maneira amigável. Você conversa com seu marido. Diz que quer o divórcio. Que não está feliz. Que tem planos para a sua vida. Eu vou fazer a mesma coisa lá em casa. Vamos fazer tudo certinho. E depois que o divórcio sair. Nós vamos morar juntos. E em seguida vamos nos casar. Combinado? Combinado. E passamos a trabalhar em cima desse objetivo. Toda vez que eu chegava em casa com o objetivo de conversar com meu marido. Eu sentia medo. Eu parava um pouquinho. Eu sentia que não era o momento. E eu não conseguia falar. Tentei por três vezes. Ou eu sentia medo. Ou meu marido vinha com alguma outra conversa. E eu desistia. Depois da terceira tentativa. Eu sentia que eu precisava desabafar com alguém. Com a minha mãe. Minha melhor amiga. Ninguém sabia desse caso. Que já tinha passado de dois anos de relacionamento. Eu fazia tudo muito bem feito. Fui conversar com a minha mãe. Pedi segredo para ela. Contei tudo. Me emocionei. Abri o meu coração. Mostrei para ela as fotos. As conversas. Tudo do meu caso. E a minha mãe. Ela disse para mim o seguinte. Filha. Eu posso te dar um conselho como mãe. Posso? Claro minha mãe. Oh minha filha. Eu já ouvi tantas histórias como essa sua. Sabe o que é que vai acontecer? Depois que você deixar de ser amante. E ele também. A partir do momento que vocês forem morar juntos. Se casarem. Você vai sentir. Que foi a pior escolha da sua vida. Você vai sentir medo. Vai achar que ele tem outra. Vai achar que ele também te trai. Ele não vai confiar nunca em você. E a vida de vocês será um inferno. Está tudo bom. Porque é escondido. Está tudo perfeito. Porque apenas você e ele. Quando entrar duas crianças. Os seus filhos. Dentro da casa de vocês. Que hoje são adolescentes. Vai ser um inferno. Esse homem vai mostrar a verdadeira face. E quando você passar a conviver com os filhos dele. Se prepare também. Você acha que a mãe das crianças. Vai aceitar uma boa. Que ela não vai investigar. Quando ela descobrir. Que você já tinha um caso. Se prepare para o inferno. Você vai se arrepender. Você vai me procurar. E vai dizer. Mãe. A senhora me avisou. E ela me falou muitas outras coisas mais. Veio cheio de histórias. De casos que ela conhecia. E minha mãe sempre foi muito experiente. Nessa hora. Eu até me arrependi. De ter conversado com a minha mãe. Porque pela primeira vez. Eu senti medo. Pela primeira vez. Eu me senti insegura. Eu comecei a avaliar muitas coisas. Eu comecei a pensar nos pós. E nos contras. O meu marido não vale nada. Ok. Mas eu já estou acostumada. Ele nem fede. Nem cheira. Ele me ajuda em casa como pode. Paga as contas. É um bom pai. Será que o meu marido. O novo marido. Será bom a esse ponto? Será que ele será um padrasto. Realmente do bem para os meus filhos. E a minha filha. Que está uma mocinha. Será que vale a pena. E com os filhos dele. Como vai ser? Será que com o passar dos anos. Ele vai continuar assim desse príncipe. A minha mãe tocou o terror. A minha mente virou como uma panela de pipoca. Sabe aqueles milhos ali pulando. Eu fiquei aflita. Eu fiquei insegura. E eu fiquei com medo. E aí. O meu caso. Me ligou. Me ligou e disse assim. Amor. Eu tenho uma novidade para você. Já tinha três meses. Que nós tínhamos conversado. Estávamos aliando tudo. Ele estava resolvendo a vida dele. Eu. Eu estava enrolando ele. Só que aí. Ele resolveu a vida dele sim. Ele disse para mim. Que tinha conversado com a esposa. Já tinha entrado em conversa com o advogado. Me mostrou tudo. Tinha pedido o divórcio. E que a esposa dele inicialmente não tinha aceitado numa boa. Mas ela disse. Se você não me ama mais. O que é que eu vou fazer com você? Por que é que eu quero um homem que não me ama? Ao meu lado. Vai viver a sua vida. Ela me liberou meu amor. Eu estou livre. E outra. Eu já vou me mudar no final de semana. Estou indo para uma P. Quando ele me disse isso. Meu coração acelerou. E agora meu Deus. Enquanto ele está pronto para mudar. Eu não conversei nem com meu marido ainda. Eu não consegui conversar. E eu lembrei da conversa da minha mãe. Eu não disse para ele que eu tinha conversado com ela. Mas eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. De acordo com as coisas que a minha mãe tinha me dito. Falei para ele sobre os meus filhos. Falei para ele sobre o comportamento da minha filha. Que é muito rebelde. E eu queria observar as reações dele. E ele tentava sempre mostrar que para ele tudo bem. Questionei para ele como seria a questão dos filhos dele com os meus filhos. Será que isso não iria atrapalhar o nosso futuro? Será que inicialmente não seria viável você morar sozinho? Eu morar sozinha por um tempo. E a gente fazer tudo devagar. Vamos começar a namorar. Vamos conhecer os nossos filhos. Cada um conhecer o filho do outro. E depois a gente avaliar. Dar esse passo mais sério. Eu ainda fiz essa proposta para ele. E ele disse assim. Amor, o que está acontecendo? Quando a gente conversou, você não disse nada disso. O que a gente planejou foi. Você se divorciar. Eu também. Com o divórcio em mãos. Vamos morar juntos. E vamos casar. Você com seus filhos. Os meus filhos vão visitar a gente todo final de semana. Foi o combinado, não foi? E ele me abraçou forte. Ficou um pouco triste. Aquilo mexeu comigo. E eu comecei a ficar confusa. Mas eu disse para ele que eu iria resolver. Ele me perguntou se eu tinha conversado com meu marido. E eu disse que quando eu tinha começado a conversar, O meu marido foi um pouco ignorante, começou a ficar revoltado e eu não consegui concluir. E ele disse, tudo bem, meu amor. Eu imagino que não seja fácil para ele. Você é uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível. Quem queria perder uma mulher como você? Mas ele vai ter que entender, vai ter que aceitar. Não é mesmo? Tá bom. O tempo passou. Ele conseguiu se divorciar. E eu seguia enrolando o meu amante. Quando ele apareceu com a certidão de divórcio na minha frente, quase que eu caí para trás. Porque a minha mãe teve um momento que ela disse assim para mim, Ele vai te enrolar. Ele não vai se divorciar. Isso é papo dele. Ele vai te levar como amante. Então a minha mãe, ela errou nisso. Ele tinha se separado, sim. Ele estava fazendo tudo certinho. Mas eu não. Fui conversar com o meu marido. No dia que eu fui conversar com o meu marido, que eu finalmente tomei coragem, e disse para ele, olhando nos olhos dele, que eu queria o divórcio, o meu marido disse que não. Ele disse que me amava, que ele amava os nossos filhos, que ele não ia seguir em frente, longe dos nossos filhos, e até disse o seguinte, Olha, você é minha esposa, juramos que seria até que a morte nos separe. Eu sei que eu não sou marido perfeito, você também não. Certa vez, você quis fazer diferente. Eu fui um ogro, realmente eu sou machista, mas estou disposto a fazer dar certo. Hoje, eu quero fazer diferente. Vamos fazer a nossa família realmente transbordar de alegria. Você não vai me deixar. Não me deixe, pelo amor de Deus. O meu marido estava implorando. Sério? Naquele momento, eu senti uma coisa em meu coração. Eu acho que a minha mãe conversou com o meu marido. Ela deve ter dito alguma coisa para ele, de uma maneira indireta. Ele sentiu que realmente iria me perder. E ele estava fazendo de tudo para que eu desistisse. E eu não consegui. Eu não consegui dizer para ele que, de fato, eu queria o divórcio. Não sei por que, naquele momento, eu olhei para os meus filhos, eu ouvi o meu marido, ele disse que iria me apoiar. Ele começou a fazer vários planos para a gente. Disse que estava disposto a investir em uma clínica, porque eu já estava caminhando para o lado da estética. Eu tinha outros projetos. E ele disse que iria bancar a minha clínica. Que ele iria me apoiar. Que ele seria o meu sócio. Que ele nasceu para mim. Eu nasci para ele. E começou a falar sobre lá o nosso passado, o nosso início, as nossas promessas. Nós já fomos felizes, meu amor. Já fomos muito felizes. Por que não podemos recomeçar? Me dê uma chance. Eu te imploro. Eu te amo. A minha mãe tinha conversado com ele. Não era possível. E aí, ele fechou dizendo o seguinte. Eu vou te dar uns dias para você pensar. Mas eu não vou aceitar o divórcio. E não vou aceitar ficar longe dos nossos filhos. Mas se ainda assim, você quiser sair de casa, os nossos filhos vão ficar. Pode ter certeza que os nossos filhos vão ficar aqui em casa. Eu tenho certeza que a minha menina e o meu menino não vão querer me abandonar. Eles não vão sair dessa casa, uma casa que eles amam, tem uns amigos dele, todo mundo pertinho, escola. Para viver aonde? Para viver aonde com você? Você não terá condição de se bancar em um bairro nobre como esse que nós moramos hoje. Ou será que sim? Como que você vai fazer? Mas meu amor, reflita. Eu acho que a melhor opção para você é fazer a gente dar certo. É restaurar o nosso casamento. Não vou ser sozinha. Nós dois. Eu estarei contigo. Eu comecei a me desesperar. Eu comecei a ficar trêmula. Comecei a sentir medo, insegurança, dúvidas. Pensei em tudo que a minha mãe me falou. Fui até a minha mãe. Perguntei para ela se ela tinha conversado com o genro. Ela me jurou que não. Mas eu conheço a minha mãe. Ela mentiu para mim. A minha mãe, com certeza, fez a cabeça desse homem. Porque ele respeitava muito a sogra. Ele amava a sogra como mãe. E agora o que é que eu faço? O meu amante em cima de mim. Uma pressão. Já estava na casa nova. Esperando por mim. Eu não tinha como sair de casa. Eu não ia deixar os meus filhos para trás. Abriu meu coração para ele. Eu disse para ele que meu marido não queria se separar. Que ele ameaçou ficar com os nossos filhos. E que eu não iria conseguir sair de casa. E deixar os nossos filhos. Nessa hora, o meu amante se revoltou. Ele disse, não é possível. Não é possível que você mentiu para mim. Me enganou esse tempo todo. Eu fiz tudo certinho. Você jurou para mim que também faria a mesma coisa. E agora que eu saí de casa. Que eu deixei os meus filhos. Que eu pedi o divórcio. Você não quer? É sério isso? É sério que você vai me abandonar? Justamente agora, quando eu mais preciso de você? Esse homem fez um drama. Chorou. E tudo. E eu fiquei dividida. Eu fiquei perdida. Eu fiquei desorientada. Diante desse desespero, eu disse para ele o seguinte. Amor, eu te amo. Você tem o meu coração. Pode ter certeza disso. Mas por favor, me espera. Nós vivemos esse tempo todo, mais de dois anos escondidos. Agora você é livre. Ok. Eu ainda não. Mas a gente pode continuar a viver como a gente viveu. Só por mais um tempo. No máximo um ano. Diante disso, ele disse para mim o seguinte. Que? Você quer que eu siga contigo por mais um ano. Escondido. Sendo seu amante. Enquanto você está dentro de casa com seu marido. Que não presta. Que não vale nada. Que é um canalho, uma xista. E com seus filhos, você não vai fazer um esforço. Mas eu posso fazer. Não, meu amor. Eu te digo o seguinte. Eu vou te dar um mês. Um mês para você resolver a sua vida. Um mês para você pedir o divórcio. Para você sair de casa. Caso contrário, eu coloco um ponto final. Triste, arrasado, arrependido, frustrado. Mas eu não vou ficar com você às escondidas. Não mais. E ele me colocou contra a parede. Eu não consegui. Em resumo. Eu não consegui me libertar. Em meio ao desespero. Eu ainda tive uma última tentativa de fazer dar certo. Eu chamei os meus filhos em off para conversar. Os dois adolescentes. Eu disse para eles. Que eu não estava feliz com o pai deles. Que eu queria me separar. E que eu iria embora dali. E que eles viriam comigo. Iriamos recomeçar de baixo. Seria uma vida mais simples. Mas com o tempo, a mamãe iria se reerguer. E eles teriam tudo de bom. A reação dos meus filhos só confirmou tudo o que minha mãe disse. E eles disseram que não. Não, minha mãe. Não deixe o meu pai. Eu amo o meu pai. Eu não vou sair da minha casa. Eu não vou deixar o meu quarto. A senhora não pode fazer isso. Eu não quero ter pais separados. Os meus filhos se revoltaram comigo de uma maneira. Que a minha filha chegou para mim e disse. Minha mãe e o meu pai. Pode ter certeza. Ele vai sofrer demais. Eu não vou deixar o meu pai sozinho. Eu não vou deixar. O meu pai sempre foi meu melhor amigo. Sempre me respeitou. Sempre me deu tudo. Eu sinto muito. Eu amo a senhora. Mas o meu pai não. O meu pai eu não vou abandonar. O irmão olhou para ela e disse. Eu também. Eu fico contigo, mana. Mãe, me desculpa. Se a senhora quer sair, saia. A gente vai te visitar de 15 em 15, final de semana, nas férias. Mas eu não vou contigo. A senhora decide. Parecia que todo mundo estava contra mim. Minha mãe, meus filhos, meu marido, todo mundo e até mesmo meu amante. E agora o que é que eu faço? Jogo tudo para cima. Vou atrás da minha felicidade. Fico com meu amante para depois me arrepender. Para depois correr até a minha mãe e dizer. Minha mãe, a senhora estava certa. Meu marido colocar outra mulher dentro de casa para ser mãe dos meus filhos. E eu perder o meu espaço? Não. De jeito nenhum. Infelizmente, com meu coração partido, eu tive que decepcionar o homem que eu mais amei nessa vida. O homem que se separou, saiu de casa, deixou os filhos por mim e eu fui fraca. Eu não consegui. Foi a conversa mais difícil que eu tive na minha vida. Ele me ouviu. Ele chorou. Ele olhou nos meus olhos e disse. Você me enganou. Eu achei que você era diferente. Mas você é pior do que minha ex-mulher. Porque é uma coisa que ela nunca fez. Ela nunca me enganou. Você sim. Eu fui só um brinquedinho para você, certo? Agora, se você sabia que não seria capaz de deixar a sua família, por que é que você não disse para mim antes de eu deixar a minha? Por quê? Você acha que agora eu vou conseguir voltar atrás? Que ela vai me aceitar depois de tudo que eu disse para ela? Que os meus filhos vão esquecer tudo? Vão me abraçar? Você destruiu a minha vida. Você acabou com tudo. Eu nunca mais quero olhar na sua cara. Você para mim morreu. Eu saí dali desesperada. Em prantos. Praticamente entrei em uma depressão de tanta tristeza. Esse homem pediu demissão no trabalho. Ele saiu dessa casa nova. Ele não voltou para a esposa. Eu ainda o acompanho de forma anônima nas redes sociais. E hoje, depois de mais ou menos de cinco meses, ele está namorando uma nova pessoa. Uma nova mulher. Da minha idade. Uma pessoa que parece que está muito feliz. E toda vez que eu vejo esses stories dele, as fotos, eu sinto que talvez eu tenha sido realmente fraca e que eu tenha perdido a melhor oportunidade de ser feliz nessa vida. E isso não vai acontecer novamente. Hoje, o meu marido faz de tudo para reconquistar. A minha família parece aquela família margarina. Sabe aquela família que a mentira é o centro. A gente faz de conta que está tudo bem. Eu fiquei pelos meus filhos. Mas eu sei que logo, logo, meus filhos vão ficar maior de idade. Vão casar. Vão deixar os pais para trás. E aí? Será que eu terei outra chance de ser feliz? Eu tenho certeza que não. Mas aí, eu terei que pagar o preço, não é mesmo? Eu fiz uma escolha. E eu terei que arcar com as consequências. Essa é a minha história. Olá, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança. Obrigada por você abrir o seu coração aqui para a gente. Minha querida, você fechou a sua carta justamente com a frase que eu costumo dizer sempre aqui, né? Você acompanha o canal, então você sabe. Escolhas e consequências. Toda escolha que a gente faz, vamos escolher um resultado. Muitas vezes bons, outras vezes nem tanto. Você era uma mulher casada, com filhos, estava infeliz dentro do casamento e de repente se permitiu que um homem entrasse na sua vida antes de se separar. Foi a primeira escolha ruim, a primeira escolha indevida. Eu sempre costumo dizer aqui, Ninguém é obrigado a ficar casada, casado, por razões, seja qual for. Filhos, financeiro, nada. Mas trair e pensar. Estou traindo porque o meu marido não é romântico, é machista, não me valoriza. Ele merece ser traído. Não. Ninguém merece ser traído. O seu marido talvez tenha tido casos na rua, talvez sim, talvez não. Isso também não justifica. Se ele te traiu, ele também fez uma escolha indevida. Enfim, com isso, duas pessoas machucadas. Você se envolveu com um homem também casado. E talvez a sua mãe, ela tenha razão em algumas coisas sim. Mas a gente não tem como prever o futuro. Se você, de fato, tivesse certeza que esse seu amante era o homem da sua vida, era alguém que te faria transbordar de felicidade, desculpa a sinceridade. Você não iria ficar levando em consideração o que sua mãe disse, o que o seu marido disse, o que os seus filhos disse. Você iria tomar a melhor decisão para a sua vida e arcar com as consequências. Mas, no final de tudo, você se sentiu insegura, você teve medo, porque você não tinha certeza que, de fato, o seu caso era a pessoa correta para você. Você não tinha certeza que ele seria uma pessoa boa para os seus filhos, que vocês viveriam bem dentro de quatro paredes, que, não sendo mais um caso, não seria, talvez, tão bom. Enfim, a sua mãe colocou aí algumas dúvidas na sua cabeça e você refletiu e pensou, eu acho que é melhor eu ficar onde eu estou. Porém, minha querida, o seu amante realmente saiu machucado. É óbvio que ele também não é nenhum santinho, ele também traiu a esposa, ele foi muito errado, mas chegou um momento que ele pensou, eu quero fazer tudo certo. Ele quis se separar, ele fez, ele fez a proposta para você de fazer tudo corretamente também, você aceitou, ele deu o passo dele, alguns passos, e você congelou. E, com isso, esse homem seguiu em frente, que bom que ele seguiu em frente, que ele liberou a esposa, porque, de fato, ele não amava, ele não corriu atrás dela, só prova que, de fato, ele foi verdadeiro nesse quesito, e hoje ele está namorando uma nova pessoa. Que ele realmente seja muito feliz com ela. E você, minha linda, não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Você fez a sua escolha, sim, os seus filhos vão bater asas e vão voar logo em breve, e você, você vai ter que escolher. Você vai continuar da forma que está ou não. Só não pode ir lá na frente, você olhar para trás e pensar, agora eu quero aquele homem que foi meu amante. Por que não? Isso não é justo, não é correto. Enfim, meu amor, eu espero que você realmente faça valer a pena, já que você deu uma chance para o seu marido, para a sua família, que você faça tudo corretamente, se permita ser feliz, se permita restaurar essa relação, e que tudo dê certo para você, para o seu marido, para os seus filhos. Fica o seu relato, fica aí algumas reflexões, e vamos ler os comentários dos nossos amigos e amigas do canal. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigas e amigos, alguém aqui já passou por uma situação parecida? Qual parte desse relato mais te chamou a atenção? Se você pudesse dar um conselho para essa amiga, qual conselho você daria? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho